É o seu joinha que muda tudo pra gente Tudo pra gente E não custa nada e não dói Só clicar no joinha Cumpridos os três C's Seu curtir, seu comentário, seu compartilhar Bora começar mais uma live por aqui Do Pá Vivi, sem mimimi Já quero lembrar você que segunda-feira Mudamos o horário do nosso compromisso Por aqui, hein A partir de segunda-feira Dia 17 de junho Nosso encontro vai acontecer A partir das 17 horas Se você preferir, às 5 da tarde Da próxima segunda-feira A gente vai se encontrar um pouco mais cedo Com a vitória do Donald Trump A coisa ganhou um grau Que Donald Trump tem uma questão pessoal com o Brasil Eu já testemunho ele dizer Para o presidente Bolsonaro Na minha frente De que o presidente Bolsonaro é o melhor amigo dele no mundo inteiro O braço direito do Trump Que é o Jason Miller Foi detido pelo Alexandre de Moraes Quando esteve no Brasil Chegou a hora da volta do Anzol Então Eu torço para que as autoridades brasileiras entendam que Aquele momento de 2022 Onde eles podiam fazer o que quisessem Aquele momento acabou Excessos absurdos foram cometidos E está na hora de devolver ao Brasil A liberdade de expressão A liberdade de imprensa A liberdade A imunidade parlamentar As liberdades individuais Para que as pessoas se reúnam sem medo A liberdade para que o cidadão comum Se expresse como quiser Nas redes sociais E não mais hoje Como a gente tem um cenário Com a última pesquisa que a gente viu 61% dos brasileiros com medo De expressar suas opiniões na internet Eu espero muito, Pitório Do fundo do meu coração Pitório e Walter Que a gente consiga Que as instituições brasileiras Reajam antes De que essas sanções Sejam colocadas em prática Walter, alguma questão para o Paulo? O Paulo está te ouvindo Walter Vou dizer para o Paulo Eu fiz há muitos anos Acho que foi em 95 Um curso aqui na Escola Superior de Guerra E tive um instrutor lá Professor que era o engenheiro Sérgio Figueiredo Que era primo do general Figueiredo E muito provavelmente é Pai do Paulo Tem uma família que está morando Em San Antônio, no Texas Saíram de Sacramento, na Califórnia Tem um cunhado meu que é médico Casado com a minha cunhada Que é brasileira Ele é americano Porque não aguentaram mais O oqueísmo que tomou conta da Califórnia Que está destruindo a Califórnia Eu estive na polícia de Los Angeles E na polícia de São Francisco Vendo lá o modelo de polícia deles E vi o problema Que o oqueísmo está ocasionando lá Mas eu queria perguntar Para o nosso Paulo Figueiredo A impressão dele Sobre a questão da vitória da direita na Europa Qual é a repercussão imediata disso Com a Meloni Com a chamada das eleições na França Porque ele é um cara que entende Dessa questão de geopolítica Faz uma análise bastante ampla disso E também, claro, evidentemente Da questão americana Porque eu vi que na noite Da condenação do Donald Trump Desse lawfare que foi estabelecido lá Ele já fez uma arrecadação Récorde de recursos Para o seu fundo eleitoral E imediatamente também Como resposta àquilo A consolidação ou o aumento Da sua preferência dos votos Ou seja, para mim Está tudo muito bem encaminhado Para uma vitória dele Na eleição desse ano O Paulo já falou O que isso pode representar aqui para o Brasil Eu só, além de querer ouvir essa análise Queria só dizer que eu, infelizmente Paulo, não tenho essa esperança De que eles vão ouvir esse recado Sabe, porque eu acho que as instituições Naquilo que o Gramsci falava De tomada de casamatas As casamatas foram tomadas E não é só os ministros do STF É o sistema É o establishment É tudo Hoje o CNJ ontem abriu o processo Contra o desembargador Sebastião E contra a juíza Gabriela Hard Então não é só Lá a partir do STF O que nós estamos vendo Começa no juiz de primeiro grau Na aplicação discricionária da lei Em que o dolo está na cabeça do juiz E tudo o que o cara que é de direita fala Ele criminaliza E o cara de esquerda tem liberdade Para fazer o que quiser Naquilo que outro dia o Fernando Schiller No Fórum da Liberdade aqui Falou disso Que a gente não pode mais se submeter A esse tipo de insegurança jurídica Que é tudo que a gente está submetido Então eu Eu compartilho da tua esperança Mas ao mesmo tempo Eu sou muito cético Com relação à sensibilidade Que esse sistema tem Porque eles criaram essa ideia Eles criaram a narrativa Da legítima defesa putativa Da democracia E que eles eram os bastiões Para defender a democracia E que o Paulo Figueiredo Walter Nagels Tem o Pitoli Eram os fascistas Que iam destruir A democracia brasileira E pior É que assim como está lá Naquele livro do Manual do Inquisitor Em que o maior fanático Era o próprio Inquisitor Eles acreditam nisso Eles são sacerdotes Da construção De um modelo De governança global Que eles estão acreditando Que eles estão fazendo isso Para o bem E que nós somos o mal Então enquanto a gente Vou usar de novo Uma expressão que eu já usei Ali atrás Não trancar o pé no toco E não for para uma espécie De enfrentamento E hoje Nós não temos uma Walter PPK Na cabeceira da nossa cama Para nos defender E se a gente falar isso E eu não estou falando isso Tenho que deixar bem claro Porque se não amanhã O Uber Black Aquele da Federal Vai estar aqui para me buscar Nós infelizmente Estamos aí sem pai e sem mãe A vaca foi para o brejo E foi para o brejo Com correia e tudo Eu entendo o que você está dizendo Walter Mas eu não deixo de perceber Que tudo isso Todos esses abusos Eles só foram possíveis Porque houve amparo para eles Eu cito o caso Por exemplo De que o Alexandre de Moraes Só não foi contestado Durante Pela forma como ele conduziu O processo eleitoral Porque depois nós viemos a saber Que os Estados Unidos Enviaram o diretor da CIA William Burns O Jake Sullivan Assessor de segurança nacional Do presidente Joe Biden A comandante Do 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 exército do sul Dos Estados Unidos Do comando do sul Dos Estados Unidos E E outros funcionários De Chamar aqui Alta patente Do governo americano Para ameaçar Agentes públicos Inclusive líderes militares Brasileiros Caso eles Contestassem Alexandre de Moraes Tudo isso foi Inucidado Inclusive Foi Foi Em uma matéria Do Financial Times Aqueles que acharam Que eu estou falando Uma maluquice Está numa matéria Do Financial Times E se eu não me engano A Natuzaneri Do Globo Fez um podcast Inteiro a respeito Desse assunto Quando nós Passamos a ter Notícia disso Hoje nós estamos Vendo por exemplo Que a milícia Digital do Lula O gabinete Do amor O gabinete Do ousadia Está no Estadão Quem estava Por trás Da coordenação E dando as direções De como eles Deveriam agir Era ninguém menos Do que o senador Americano Bernie Sanders Isso de novo Não é teoria Da conspiração Está no Estadão Eu estou repetindo aqui Mídia mainstream Então essas pessoas Só puderam agir Porque contavam Com o suporte O que eu quero dizer É que esse suporte Está deixando de existir A onda mudou E eu percebo Walter e Pitoli Que O mesmo establishment Que colocou O Lula lá Que passa também E que deu guarida Para o Alexandre Que passa também Por essas pessoas Do Estadão Da Folha de São Paulo A elite Paulista Os Faria Limers Essas pessoas Estão Bem menos Entusiasmadas Com o governo Digamos assim Do que estavam antes Eu estou aqui distante Vocês estão no Brasil Podem conhecer melhor Do que eu Mas eu tenho sentido Nas últimas semanas Geraldo Alckmin Indo para o aquecimento Ali na beira do gramado Um clima De Bastante Desgaste Do governo Com a elite Que o colocou lá Então A parte Do 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 eleitorado Do Lula Que eu acredito Que existe Pode ainda Continuar comprometido Embora muita gente Já decepcionada Na esquerda também Porque ele Decepcionada Com o que o Lula Conseguiu ou não Fazer Mas essa parte Vai continuar fiel a ele Não tem jeito Eles sempre vão Continuar fiéis a ele Agora a outra parte A parte Do estamento Burocrático A parte da elite A parte do poder Que colocou ele lá E que deu guarida Também pro Alexandre Moraes Colocar ele no poder Trazer o Lula Ao poder Esse pessoal Me parece bem Menos entusiasmado Então a pergunta Que eu faço é A turma da Fiesp Você vê que eu falo Fiesp Com sotaque de carioca A turma da Fiesp Será que eles vão Continuar dando guarida Pro Alexandre de Moraes Vendo a possibilidade Do Brasil Sofrer sanção comercial Eu me pergunto Os outros ministros Do Supremo Tribunal Federal Vou dar um exemplo O presidente Do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso Eu não sei se o apartamento Que ele fica tanto tempo Aqui em Miami Em que Biscane é dele Ou se é de um amigo dele Porque esse pessoal Tem o hábito De ter amigos Com imóveis É uma coisa Que parece recorrente Mas Sendo dele Será que ele vai Continuar suportando Os abusos No Brasil Em nome da ideologia Dele Etc Etc Tendo os bens dele Bloqueado aqui Nos Estados Unidos Eu me pergunto Será que Esses ministros Que agora estão indo Para Gilmar Palusa Em Portugal Caso eles sofram Qualquer tipo de sanção Da União Europeia Será que eles vão Pessoalmente Será que eles vão Continuar Apoiando essa agenda Insana O meu trabalho Walter É só aumentar O preço Para que essas pessoas Continuem fazendo O que estão fazendo E isso é fundamental Talvez uma hora Isso fique custoso Demais para eles Apoi